Propor soluções tecnológicas para melhorar processos, reduzir os gargalos e incentivar os investimentos e o crescimento sustentável no país. Esses são os objetivos de um acordo feito entre a ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e o IBAMA. A parceria busca integrar e melhorar os sistemas utilizados atualmente pelo IBAMA para procedimentos como o de licenciamento ambiental. O acordo também é importante para a indústria e para o setor produtivo, porque vai modernizar fluxos e processos. E este será um dos assuntos que vamos tratar com o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, que participa ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, presidente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos acompanham na Voz do Brasil. É um prazer conversar com vocês. Presidente, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais essa parceria, então, que a gente mencionou da ABDI com o IBAMA. Quais são as dificuldades hoje que a indústria enfrenta, especialmente nessa parte de licenciamento ambiental? Olha, Mariana, o nosso desafio hoje é fazer com que a economia cresça ainda mais. A economia, esse ano, já projeta um crescimento de mais de 3%, e isso significa gerar empregos para todos os brasileiros, para todas as brasileiras, gerar esperança. Esse acordo nosso com o IBAMA, a gente criou na ABDI um programa chamado Destrava Brasil, para destravar a questão regulatória, os gargalos regulatórios que existem nos órgãos reguladores, para que a gente possa acelerar a análise e a eventual liberação de investimentos privados que ficam nos órgãos reguladores aguardando a análise de investimentos. A gente tem bilhões de reais em investimentos privados aguardando a autorização, a análise desses órgãos reguladores. Esse programa, a gente assinou com o IBAMA, é um acordo de apoio ao IBAMA. Foi construído em parceria com o próprio IBAMA, claro, com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. A ABDI, na prática, vai dar um apoio ao IBAMA, para que a gente possa trabalhar na modernização de sistemas, na reestruturação de sistemas, na aplicação de inteligência artificial, na análise dos processos. Você sabe que muita questão burocrática hoje em dia pode ser superada rapidamente, questão burocrática da análise de processos com o uso da inteligência artificial. Então, é isso que a gente vai disponibilizar para o IBAMA, assim como também uma consultoria técnica para fazer análise de modelagem de processos, de fluxos, para agilizar. Nossa intenção é o quê? Acelerar, agilizar, destravar a análise de licenças, para que a gente possa acelerar o crescimento e os investimentos no Brasil. Mas esse acordo significa alguma mudança no modo de fiscalização do IBAMA ou as regras vão continuar as mesmas? Não, esse acordo não trata de fiscalização. O programa, o Destrava Brasil, que a gente criou na ABDI, além do IBAMA, a gente também está assinando. A gente já assinou com a Agência Nacional de Mineração e a gente está em vias de assinar com a Anvisa também. Na Anvisa, em função de atrasos no que diz respeito à questão de sistemas de informática, enfim, que já estão defasados, a gente tem hoje cerca de 17 bilhões de investimentos privados em novos remédios que aguardam a análise da Anvisa. E não é culpa dos funcionários, dos servidores da Anvisa, mas que houve, todas as agências passaram, no governo anterior, por um processo de desmonte muito grande. Então, a gente está apoiando essas agências com sistemas, com consultoria técnica especializada, para que a gente possa modernizar a gestão das agências, tanto da Anvisa quanto da Agência Nacional de Mineração. Para vocês terem uma ideia, a gente fala muito de transição energética, de matriz energética limpa. No seio da transição energética estão o quê? Minerais estratégicos, terras raras, que são os minerais, os elementos que ajudam na transição energética. Na Agência Nacional de Mineração, hoje, a gente tem 190 mil processos aguardando análise na fila. Então, como é que a gente quer acelerar a transição energética no Brasil se os investimentos ficam travados nos órgãos reguladores que viveram um processo de desmonte no governo passado? Então, esse acordo é um acordo de apoio, de cooperação entre a Agência de Desenvolvimento Industrial e o IBAMA, entre a Agência de Desenvolvimento Industrial e a ANM e a Anvisa, para que a gente possa modernizar as agências, acelerar a análise regulatória e, com isso, destravar investimentos que vão gerar milhares de empregos novos no Brasil. Presidente, o senhor mencionou algumas vezes, agora há pouco, o Destrava Brasil. Queria que o senhor falasse, então, um pouco mais sobre o que é esse programa, quais são os objetivos dele e o que vem sendo feito. Veja, nós recebemos na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial muitas indústrias, muitas associações industriais. Tem duas questões que são centrais para você desenvolver a indústria no Brasil. A primeira é a questão do crédito, que a indústria é intensiva de capital, precisa de muito dinheiro para comprar máquina, para comprar equipamentos e a questão do crédito é central. Então, financiamento, que hoje o governo presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, lançaram o Plano Mais Produção, o P mais P, que disponibilizou R$ 342,7 bilhões em crédito para a indústria no Brasil. Mas, além do crédito, o que é fundamental também? Não adianta a empresa pegar o crédito se, na hora de realizar o investimento, ela fica presa no gargalo regulatório. Ela fica presa ali numa análise de uma agência ambiental, na análise da Agência Nacional de Mineração. O investimento no Complexo Industrial da Saúde fica preso porque a ampliação, às vezes, depende da aprovação de um novo remédio para a Anvisa, e aí a Anvisa sem capacidade de avaliar de forma veloz isso. Então, o que é o Destrava Brasil? A gente decidiu na Agência de Desenvolvimento Industrial que a nossa forma de ajudar a desenvolver a indústria é modernizar o ambiente regulatório do Brasil. Apoiar as instâncias regulatórias para que elas, de forma mais moderna, utilizando o que existe de mais avançado na tecnologia, possam acelerar essas análises. Para, com isso, a gente viabilizar investimentos para gerar empregos no Brasil. Muito bem, conversamos com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento e Indústria, a BDI, Ricardo Capelli. Obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil. Obrigado, um prazer. Eu sou ouvinte sempre da Voz do Brasil. Uma grande honra e alegria estar aqui com vocês. Obrigada, presidente.